Ah, está um lindo dia! Oh, é verdade, Skye! Um dia lindo pra uma piscina bem gostosa! Oh, essa piscina está ao máximo! Não há nada melhor que um dia de descanso! Oh, 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 oh! Olha só! Tem alguns cachorrinhos ali! E eu vou aprontar uma das bolas com eles! Oh, 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 oh! Essa não! O que aconteceu com a gente? Nós encolhemos! E foi aquela bruxa humana! A molécula! Oh, 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 oh! Consegui! Agora eu vou descansar! Oh, 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 oh! Essa não! A Patrulha Canina precisa de ajuda! Ainda bem que eu tenho uma poção mágica! Eu vou ajudar vocês, cachorrinhos! É só espalhar um pouquinho de poção! Epa! Voltamos ao normal! Uau! Uau! Isso foi demais! Eu quero um pouquinho dessa poção mágica! Vamos deixar essa piscina um pouco mais divertida com Orbis! Um pouquinho da minha poção mágica! Uau! Olha só quantos Orbis! Isso foi bem divertido! Vamos colocar mais um pouco de poção mágica e ver o que acontece! E é uma surpresinha dos carros da Disney! Olha só que legal! Essa é a Sally! Oh! Ela é azulzinha! Olha que bonitinha desse carrinho! Uau! Outra surpresinha! E dessa vez é dos ursinhos carinhosos! Uau! E nós tiramos o ursinho carinhoso roxinho dos bons sonhos! Oh! Que bonitinho! Vamos misturar! Vamos misturar! Uau! E mais um pouco de poção mágica! Uau! Outra surpresinha! E dessa vez é a vida secreta dos bichos! O que será que vão tirar? É a cachorrinha Gigi! E ela está toda prateada! O que será que acontece se a gente colocar muita poção mágica? Vamos ver? Uau! Parece que tem várias coisinhas aqui dentro agora! Vamos ver! Vamos ver! Homem-Aranha! Com! Do Strolls! A Ana do Frozen! O Hulk! E a Moana! E a Moana! Nada de surpresinha. Essa opção mágica foi o máximo. Muito divertido. Eu adorei. Orbis. Errou de água, Skye. Eitoria, não se esqueça de clicar no gostei se você quer assistir mais vídeos divertidos com a Patrulha Canina. Brinquedos, surpresinhas, piscinas e muito mais aqui no canal. Um super beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.